Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal! Hoje nós vamos fazer esta luva do leão e esse dedote do ratinho para você contar a fábula, o leão e o ratinho. Só que antes, eu gostaria de te pedir para você curtir esse vídeo, depois que assistir, você comentar se gostou, se não gostou, que deve melhorar, tá bom? Se inscreva no nosso canal também e ative o sininho, para você não perder nenhuma aulinha. Ah, e compartilha também com as amigas. Nessa aulinha, eu vou te mostrar como fazer esses detalhes e você estampar o seu EVA para deixar suas peças ainda mais fofinhas. Então, vamos lá? Primeira coisa que eu quero te falar é sobre na hora de riscar. Por exemplo, no molde, só vai estar assim, ó, a metade. Então, como você vai fazer para riscar inteiro? Quando tá assim, ó, riscar dobrado, é isso, ó, você risca, chup, 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 chup. Aí, aqui você vai passar um risco, que aí você vai virar, ó, e vai riscar o do outro lado, tá bom? Quando vem escrito riscar dobrado. Eu já fiz logo, risquei, já no outro papel eu já fiz um inteiro, ó. Mas, você pode guardar só metade do molde e fazer isso, ó, riscar dobrado, combinado? Então, faça isso. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou deixar o meu ratinho, o leãozinho aqui, eu vou fazer um detalhe no meu EVA. Com o quê? Com carimbo, que eu fiz de EVA mesmo, tá? Ó, peguei uma tampinha, colei, uma tirinha de EVA, tá? Colei com essa cola aqui, ó, T6000, da Tecbond. Aí, eu colei aqui um cocoricó enroladinho, vou passar tinta e vou fazer uma carimbada. Que tinta, vou usar também tinta de tecido. Tá bom? Então, não tem segredo, ó. Esse vídeo mostrando como fazer carimbos, eu postei ontem. Tem aqui no YouTube, também tem nas redes sociais, tá bom? Aí, eu uso um CD aqui pra ajudar. Aí, eu sujo aqui bem. Aí, eu vou, ó, carimbar. Vou sujando e carimbando. E aí, vai secar enquanto eu vou fazendo as outras coisas, né? Nas outras partes, aí vai secando. E aí, aqui no meio, não precisa, porque a gente vai colar o rostinho do leãozinho. Então, não tem necessidade. Então, é só mais aqui. Aí, você pode fazer coraçãozinho, pode fazer estrelinha. Aí, vai sujando aqui o CD. Pra ir colando. Ou, colando, ó, carimbando. Pronto, tá bom. Aí, com essa parte, agora a gente vai começar a montar enquanto essa parte aqui seca. Guarda a tinta. Olha aqui de perto, tá me fazendo sujeira. E deixa secar. E vamos fazer os nossos personagens, né? Primeira coisa, ó. Eu vou fazer um sombreado no ratinho com giz pastel seco. Ah, eu não tenho giz pastel seco. Então, você usa o que você tiver, tá bom? Não tem necessidade de ser o giz pastel seco. Só tem oleoso? Faz com oleoso. Tem lápis de cor? Só usa lápis de cor, então. Ah, você usa o que você tiver. Não tem necessidade de ser. Eu vou usar o giz pastel seco. Esse bastãozinho aqui, ó. Vou usar o cinza. Que ele parece um giz de quadro. Tá? Aí, com o giz pastel seco, só faz isso, ó. Só passou, ó. Já fica marcadinho. Viu lá? Ó. Já fica sombreado, ó. Ele não precisa ficar passando o dedo. Ele já fica. Aí, eu vou fazer aqui no rostinho, no rostinho, na carinha, do ratinho. Ó, todo o contorno. Aí, isso você também vai fazer no leãozinho. Em todas as partes também. Aí, você vai fazer ou com lápis de cor, ou com giz oleoso, ou com seco, com o que você tiver. Ah, não tem? Então, faz com o que você tiver, tá bom? Não tem que ser igual o meu. Faz com o que você tiver. Ou pode fazer só pontilhado, com a caneta, com o pincel preto, se não tiver. Ó. Aí, nas patinhas, eu faço essa voltinha assim. Tá? Aí, você vai fazer em tudo. Menos nas bochechinhas aqui. No focinho, nessa parte, no focinho. Nessas aqui, tudo. E aqui, também, na parte laranjada, também, aqui, ó. Da juba, também. Tudo sombreado. Pronto, ó. Todo mundo sombreado. Aí, agora, nós vamos pegar... Os moldes que tem os rostinhos. Aí, eu vou pegar a minha lapiseira, que eu coloquei um grafite 2B. E vou passar por cima dos riscos. Que que é grafite 2B? É esse material aqui, ó. Eu usei um grafite 2B. 2B. Não é lápis 2, tá? É que o grafite do lápis, por exemplo, ó. Vou pegar um lápis aqui. Ó, lápis normal. Esse grafite do lápis, o grafite aqui dentro do lápis, que tem que ser 2B. Não é lápis tipo 2, tá bom? É o grafite 2B. Pode ser 2B, 4B, 6B, 8B, qualquer um desses. Tem que ser acima de 2B, porque ele é mais macio. Aí, serve como um carbono. E aí, o que que nós vamos fazer, ó? Você vai pegar o molde riscado com esse tipo de grafite, vai colocar aqui por cima. Aí, você vai vir com qualquer coisinha e passar por cima onde você riscou. Aqui. Ó. Passou? Tirou? Serviu de carbono, tá? Aí, você vai fazer nos dois. Tanto o ratinho, quanto o leãozinho. Que vai ficar marcadinho, tá bom? Aí, feito isso, nós vamos riscar. Pra fazer o olhinho do leão, como é muito grande, eu não vou usar a caneta, essa caneta aqui. Que a ponta dela é muito fininha, ó. Então, eu não vou usar essa. Essa aqui eu vou usar pra fazer os risquinhos. Pra usar, pra fazer o olhinho, pra preencher mais rápido, eu vou usar esse pincel de quadro branco, tá? Porque ele fixa bem no EVA. Aí, é mais fácil de fazer, ó. Do que pegar um pincel da pontinha fininha e ficar preenchendo, né? É uma dica, mas você usa o que você tiver. Sempre assim, tá? Usa o que tiver. Aí, aqui também, já vou preencher o olhinho. Ó, que rapidez, né? Com o pincel com a ponta mais larga, é mais rápido. Esse pincel sai do EVA? Esse de quadro branco? Esse aqui, dessa marca, não. Não sai, tá? Ele fixa. Outros, eu não posso te falar. Esse, eu sei que não sai. Aí, eu vou pegar agora a caneta, essa caneta permanente, para ceder e vou fazer, ó. A boquinha. Isso aqui é caneta pra ceder. E no leãozinho, eu vou fazer as marquinhas aqui, ó. Da orelhinha e da boquinha, outra orelhinha. Pronto, ó. Feito isso, aí agora, nós já podemos montar, né? Aí, você vai colar aqui. Pra colar, eu vou colar com adesivo instantânea da Tecbond. Que é a colinha, tipo, super bonder, né? Aí, eu passo, opa, passo aqui. Contorno. Aí, eu venho e colo. Centralizo e colo. Já vou vir também com... Ver o lado que eu risquei, né? Que eu não vou colar o lado riscado pra frente. Centralizo aqui e colo. Já venho com as bochechinhas, tá ficando bonitinho, né? Eu, gente, adoro esses trem. Olha que coisa mais linda. E colo. Ah, só assim já tô apaixonada. Tô apaixonada. Aí, eu venho com... A parte aqui do corpinho e vou colar também. Aí, vai parar aqui, tá? Você vai passar a colinha aqui. Puxar mais pra baixo aqui. E colo. Aí, eu vou parar aqui. Aí, a mesma coisa, você vai montar... Aí, cadê os trenzinhos? No ratinho aqui. Vamos montar o ratinho também, sem as patinhas. Vou colar aqui a parte da orelhinha. Tem essa voltinha. Tem essa voltinha, a voltinha é pra baixo. E a mesma coisa. Ó. Aí, vem um pinguinho... Pro nariz... Pro ratinho. E aí, eu vou vir aqui também e vou colar... Só a cabecinha do ratinho aqui. Pronto. Colou. Aí, você vai deixar secar. Depois de seco, o que que você vai fazer? Vai pegar... Um EVA. Eu vou usar o laranja. Vai colar... Assim. Você vai colar... O seu trabalho no EVA. Depois de colar, você vai deixar só aqui sem colar, tá? A parte de baixo. Você vai colar aqui o contorno todo até aqui. Aí, aqui embaixo aberto. Colou, cortou todo o contorno. Olha só. Já tô cortando aqui. Vou te mostrar como é que faz, ó. Você vai rente com o EVA de cima. E vai, ó. Não chega a fechar a tesoura, tá? Começou a fechar, você abre ela novamente e continua a cortá-la. Vai fechar, abre. Aí, vai fechar, abre, ó. E vai até o final. Aí, corta todo certinho, rente com o de cima. Ó. Sem segredo. Ó, vai ficar assim, ó. Na frente e atrás. Eu já cortei do ratinho, ó. Frente e atrás, tá? Aí, tá bem coladinho. Aí, agora... Facílimo, né? Nós vamos pegar as fatinhas e vamos colar assim, ó. Tá bom? E do ratinho também. Pra ser colado assim. Ô, que coisa fofa, meu Deus. Olha só. Aí, é colar e fazer os detalhes com os pinguinhos de luz. Claro, porque se não tiver pinguinho de luz com tinta branca de tecido. E pinta bolinhas, não é arte da Valesca, né? A Valesca adora um pinguinho branco. Só que antes do branco, eu vou começar a usar um rosinha aqui que eu fiz. Com rosa, choque, botei, misturei com o branco. Como ali tem as bolinhas, as bolinhas da bochechinha do ratinho, eu vou fazer de tinta, tá? Ó, porque é pequenininha. Então, eu vou fazer a mochichinha de tinta rosa. Se você tiver bolinha pequena, você faz. Tá bom? Prefiro fazer de tinta que é mais rápido, né? Mas você faz com o que você tiver. Aí, agora... Vou fazer os pinguinhos brancos. Tava limpando ali com EVA mesmo. Aí, agora eu vou fazer um monte de pinguinho branco. Aí, eu te mostro, ó. O pinguinho branco, a gente faz assim. Primeiro, eu vou fazer um pingão grande. Aqui no narizinho dele, na fuça dele. Se você empurrar forte, fica maior. Tá? Eu vou fazer um grande e um pequeno, assim, ó. Aí, aqui, o pinta-bolinhas tem vários tamanhos. Aí, eu vou usando um grande, um pequeno. No olhinho, eu faço maior, eu aperto mais, aqui eu aperto menos. Só fica um grandão. E um menorzinho, tá vendo? Olha como fica bonitinho. E aí, eu vou fazer todos os outros. Aí, eu já te mostro, tudo pronto. Prontinho. Ó, nem tem pinguinha de luz. Você pode ver que eu fiz aqui. Fiz aqui, 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 aqui. Nem tem quase nada. E aí, na hora de contar, você vai colocar o dedo neste. E nesse daqui, você vai colocar a mão toda. Ficou uma luva e um dedote. Fofinho, né? Aí, você pode contar a fábula do leão e o ratinho. E aí, lembrando, se você gostou, você já deixa o seu like, o seu comentário. Se não gostou, também, falo que você gostaria que melhorasse, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E te espero na próxima aulinha, domingo que vem. Beijinhos! E aí, pê-pê-pê-pê-pê, amor. Tchau. E aí, pê-pê-pê.